E finalmente, depois do lançamento desse jogo, eu nunca gravei uma gameplay pra vocês do Truck of Europa 3, tá? Desse jogo aqui. Então hoje a gente vai fazer uma viagem, uma entrega aí rapidão e daqui a pouco vai ficar a noite. Já abasteci aqui no posto e vamos seguir viagem aqui pessoal. Eu não sei se vai chover em Grissetta, eu espero que sim, né? É bom que a gente vê a chuva à noite, como é que é, e a iluminação do jogo. Vamos lá seguir viagem aqui, mano. Nosso caminhãozinho é inicial, é um caminhãozinho fraco ainda, mas... Vamos lá. Espero que venha nenhum carro. Olha só o pôr do sol lá, como é bonito. As configurações do jogo, eu coloquei tudo no alto e a taxa de FPS aqui, ó, quem quiser saber quanto é que tá rodando, os gráficos tudo no palo, tá rodando aqui, ó, tá mostrando aqui em cima, tá? De 60 para 70 ele tá segurando aí os FPS, beleza, pessoal? Vamos ver mais pra frente se ele vai cair em Grissetta. vocês vão ver aí, conforme eu vou andando aqui, e aqui o gameplay vai passando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos ver se eu consigo Entregar a carga sem pular, tá ligado? Eu não sou profissional Não, mas eu vou tentar aqui, pessoal Não sei se eu vou conseguir Faz direito Mas não custa a gente tentar, né? Não, não, não 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 Não, 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 não Não, 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 não